Eu quero aqui agradecer a presença do Chico, da companheira Nazaré, da professora Alejandra, da companheira Francisca e das demais companheiras e companheiros aqui presentes. Eu acho que nesse momento de homenagem, a gente teve até 2002 inúmeras dificuldades no país. E de 2003 em diante, a gente teve um presidente da república que pegou a UNB e as universidades públicas nesse país e construiu 18 universidades no país. A nossa UNB não existia em Planaltina, sei lá, e de Gama passou a existir. A nossa UNB não funcionava à noite, passou a funcionar à noite. A nossa universidade, Chico, tinha 26 mil alunos, passou a ter 48 mil alunos. A nossa universidade fez concurso para professores, para funcionários. A nossa universidade hoje está sendo construída uma creche pública, graças à atuação da companheira Érica Cocay. A nossa universidade de Brasília teve um grande crescimento. E no governo Lula, nos oito anos do governo Lula, nós começamos a superar os inúmeros preconceitos e injustiças que cometíamos com as mulheres. Quando eu falo cometíamos, é justamente esse setor extremamente atrasado. E qual foi a maior vitória do governo Lula, além do investimento na educação, na saúde, na geração de emprego, na moradia? Foi a gente ter conseguido a substituição dele de uma presidenta, de uma mulher. A Dilma foi eleita a primeira presidenta mulher do nosso país. Nós tivemos, no período do governo Lula e do governo Dilma, nós tivemos pela primeira vez uma mulher reitora da Universidade de Brasília. Nós tivemos pela primeira, eu acho que foi a segunda vez, Lara, se me corrija, no hospital universitário, uma dirigente do hospital, uma mulher. E nós tivemos governadores mulheres, nós tivemos inúmeros acessos que as mulheres tiveram, mas queremos muito mais. E para conseguirmos a participação das mulheres, dos trabalhadores, dos índios nas universidades, como nós conquistamos no governo Lula. A participação dos indígenas nas universidades, a participação dos quilombolas, o projeto que o professor Pasquete desenvolve na Eponaltina, fortalecendo a agricultura familiar e os trabalhadores rurais. Então, pessoal, no dia 2 de outubro, no dia 2 de outubro, cada um de nós vai ter um poder significativo para mudar esse país. Cada um de nós vai poder votar no presidente que nós desejarmos, no governador que nós desejarmos, no Senado que irá discutir as leis futuras para o nosso país, no deputado federal que também irá discutir as leis para o nosso país e o orçamento, e nós também vamos eleger os deputados distritais aqui para o nosso estado. Então, companheiros e companheiras, eu acho que nós, o Centro de Fundo, está fazendo o papel correto, Chico. Nós passamos toda a pandemia funcionando, todo o evento a gente chama as companheiras, os residentes de liderança do Distrito Federal, e nós queremos discutir política e um projeto de país que traga novamente a felicidade para o nosso povo. Porque chega de desemprego, chega de fome, chega de filas nos hospitais, chega nesses absurdos que esse governo, infelizmente, comete com o povo brasileiro, e principalmente com o povo mais carente. Então, pessoal, vamos à luta, vamos votar Lula presidente, e vamos mudar esse país. Muito obrigado e parabéns às mamães, e parabéns às mamães servidoras do Simpli Fundo. Obrigado, senhor.